A história de hoje que eu vou contar para vocês é sobre a flor que não sabia florescer, de Dani Garcia. E chegada a primavera, os jardins estão em flor. Como é bom sentir o cheiro da vida no canteiro, do despertar da cor. No jardim da dona Alegria, muitas flores nasciam felizes. Eram gerberas, azaleias, azulzinhas e outras mil. Todas as flores de muito matiz, que florescem aqui no sul do Brasil. Margaridinha era a mais nova no jardim da dona Alegria. Chegou sementinha, pequenina e frágil, foi cultivada com sabedoria. Crescer seria fácil, diziam. No solo fofo e com bastante luz, suas folhas já estavam verdes. Seu caule, grande e flexível, era tudo o que Margaridinha precisava. Era a flor que no canteiro faltava. Muitas cores apareceram no jardim. Amarelas, azuis, vermelhas. Todas as flores floresciam em parelhas. Era uma alegria sem fim. Mas lá no canto do jardim, algo diferente acontecia. Margaridinha era sempre triste e perguntava. Onde estão as flores dentro de mim? Por mais que dona Alegria tentasse, que com o regador regasse. Não tinha jeito de Margaridinha florescer. As folhas velhas caíam. As novas cresciam de massinho. E nada das flores parecia até doer. Um bom jardineiro chamaram para dar jeito na Margaridinha. O especialista em todas as flores. Cantava, podava e até colhia. Entendia de tudo dos seus amores. Quando olhou a Margaridinha, logo notou o que ela sentia. Não era a terra, nem a água, nem mesmo a luz que nela batia. Margaridinha não sabia que para florescer um ingrediente faltava. Era preciso uma luz interior. Acreditar era o que bastava. Ficava pensando que não sabia, que não tinha jeito. E então nada fazia. Para florescer, ela apenas tinha que acreditar e se esforçar. Botar a alegria para fora e no jardim da alegria morar. O jardineiro ensinou e ela decidiu tentar. Pior, não haveria de ficar. Levou dias, muitas e muitas horas para a Margaridinha acreditar. Suas amigas flores decidiram contribuir. Afinal, florescer era toda razão de viver. E todos queriam assim existir. Cantaram, aplaudiram e incentivaram. Margaridinha não podia desistir. E numa manhã bem bonita, com um céu cor de azul infinito. No jardim notaram uma nova cor. Uma flor havia nascido. Era a Margaridinha que desabrochava. Flores brancas, detalhes perfeitos. Sua vida agora tinha sentido. Era, enfim, uma flor, como Deus a tinha feito. Obrigado.